Música Lá no meu sertão tudo é colorido Pássaros e flores em peito painel É maravilhosa a bela natureza Que o Criador desenhou-se no céu Lios cristalinhos brindam as cachoeiras Formando arco-íris em velmo de cor As borboletas formam batizes No campo as perdizes cantam com amor Amporinhas soltas refoam cascadas Ao longe da mata o jaó canta triste O sol se esconde e o céu deixa rádio Vigindo as águas dos lábios que existem Quando cai a noite na campina greste As flores silvestres exalam perfume Lembro com saudade de quando em criança Que aos altos corri atrás de Paragalume Tudo que é externo através destes versos É um pedacinho da infância que tive Em cada palavra escuto um eco Da doce lembrança que foi envolvida Teu rincão querido eu te trago na alma Só tu me acalmas com os encantos teus Tu és um prelúdio das noites encantadas Sonhos de fada, presente de Deus